Olá, daqui falamos, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucundo News, o canal que não tem nada de bunglebang, aqui só falamos a verdade, ok? Bambila vem nas mídias e diz que ele não é um bajulador, ok? Ele pode, segundo, ele pode atuar em qualquer partido, desde que este partido converse com ele, ou seja, fala primeiro com a sua produtora e a sua produtora pode lhe caminhar em qualquer partido do país. Ele diz que ele não faz só show para o partido MPLA, ele pode fazer shows em qualquer partido, será família, será? Ah, está ficando muito blá, 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 blá. Primeiramente, aqui tem uma interrogação, então uma exclamação. Primeiramente, quem não sabe que o Bambila pertence a uma produtora que é financiado pelo regime? Quem não sabe que o Bambila dela é esse republicano? Quem não sabe que ele e esse republicano estão ligados com o regime? Quem não sabe que ele e esse republicano são financiado, então é financiado pelo MPLA? Quem não sabe isso? Quem não sabe? Quem não sabe que os músicos da ele e esse republicano não podem cantar nos outros partidos? Principalmente na UNITA. Todos os cantores ou músicos da ele e esse republicano já estão carimbados. Eles não podem, não podem cantar no show, ou seja, no comício que a UNITA organizou. Não pode, o Bambila não pode vir aqui e começar a trazer aqui essas conversinhas ali, para baralhar a população. Para depois ele falar, é verdade mesmo, o mais velho, coitado. Vamos meter aqui o vídeo completo, vocês vão ver o vídeo completo do Bambila, ok? Ele vai falar aqui, vai dar boi, blá, 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 mano. Coisas que não tem nada a ver, coisas que não tem nada a ver, ok? Vamos meter aqui o vídeo, vocês vão ver, vão analisar, tentei por tentei. E vocês vão deixar, vocês vão comentar, o que vocês acham acerca desse pronunciamento do Bambila? Depois das eleições passarem, depois de tudo já cessarem, só sei que vocês estão a ver. Por que que vocês não reagirem no momento das eleições, ou antes das eleições? Ou então no momento que te falaram que o Bambila é baju, por que que você não reagirem? Mano, esquece, Bambila, esquece, esquece. Vou meter aqui o vídeo, por favor, isso também é notícia. Por favor, se inscreva no canal, você que é novo. Ative o som das notificações, para que o YouTube entregue mais novidades daqui do nosso canal, ok? Let's grip up. Eu entrei já no meu talk, e vi já aí, boi de gente já, baju, não sei o que, se lambedore. Eu vou lamber quem, meu irmão, vou lamber Jesus, que me dá vida. E agora então, mais do que nunca, foi muitas vezes associado ao partido X ou Y, pelo facto de cantarem suas atividades, não é? O facto de Bambila cantarem atividades do MPLA, para ser mais específico, demonstra também a sua cor partidária? É uma clara demonstração disso, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bom, eu nunca recebi, na verdade, um convite de outros partidos, e alguns irmãos, por vezes, que ficam tristes, que quando eu vou cantar no partido A ou B, ou vou cantar no MPLA, como todo mundo sabe, é porque lá eu tenho pessoas que me convidam, não é? Mas não deixo, e não nego, amanhã, se tiver um convite para cantar, noutros irmãos, há pouco, acho que o presidente da Casa CE tinha ligado para mim, convidou-me, eu mandei para ligar para a produtora, para coordenar as coisas, para depois fosse para cantar. Então, muito antes de cantar no MPLA, eu cantava nas atividades da UNITA, no sofismo, eu cantava, quatro vezes da Joyce e da mamãe Clarice Caputo, pode perguntar, eu cantava, eu cantava, me convidavam, cantava, não tinha nada a ver com cores partidárias, quem quer saber, as pessoas têm que ouvir, têm que saber, pergunta a mamãe Clarice Caputo, pergunta a mamãe Jéssica Caputo, a mamãe Clarice, que foi a vice-ministra anteriormente do Ministério da Recessão Social e Família, acho que profissional de mulher, uma coisa assim, e é normal, todo mundo sabe que eu já cantei lá várias vezes, e nos anos 2012, 2011, 2010, eu cantava, mas só que depois o trabalho evoluiu, cresceu, eu entrei numa produtora, e depois comecei a ter mais aderência por parte do partido MPLA para cantar, e faço isso, o meu trabalho, o meu trabalho é esse, o meu irmão também que me escuta, se quer convidar, para ir cantar na tua atividade, eu vou, vou cantar, diz que haja as coisas organizadas, não é, no sentido de honrarmos ao nosso Deus, é bem-vindo, sem problema algum, são todos meus irmãos, não é, são todos meus irmãos, não importa a cor partidária, as pessoas não sabem disso, eu não penso assim, as pessoas é que criam essa metáfora, essas limitações... Não, 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 a palavra de Deus não pode ter limitação de cor partidária, atenção, não pode ter, em todo lugar onde formos chamados para pregar a palavra, cantar e louvar a Deus, só que há um problema menor aí, alguns aproveitam-se disso, quando a gente vai cantar num partido, numa atividade partidária, de outro partido, vejam que não, o irmão é traidor, o irmão... Não, em nenhum momento eu vi alguém do MPLA, me dizer, tu não podes cantar no partido A ou B, nunca fizeram isso comigo, estou a falar a quem viva a voz, nunca ouvi isso, nunca ouvi isso, sempre, respeitaram-me como irmão da igreja, tem muitos que me chamam de pastores, e eu gosto do respeito e do trato que os irmãos têm por mim, em nenhum momento, ouvi das instâncias superiores, já, não, canta aí, não canta aqui, não, 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 não... E uma coisa que eu gosto dos dirigentes, desculpa lá, dos nossos irmãos, quase todos os dirigentes passaram num verso cristão, meus irmãos, quase todos os irmãos, e infelizmente muitos depois desviaram-se, eles fugiram, oh, a responsabilidade, e não nos dá tempo aí a igreja, mas devem recuperar para poder voltar no primeiro amor, mas eu nunca vi, nunca vi alguém desrespeitar-me ao cantar ou a falar a palavra de Deus, não, nunca vi, oh, não, o senhor presidente desrespeitou, nunca me desrespeitou, não, 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 nunca ouvi isso, sempre houve uma educação, no dia que houve aquilo, houve um toque não combinado, e o chefe disse, não, eu não sou pastor, eu estou bem como político, é só isso, e eu queria, como nós, mas como lá o pai roga sempre uma palavra para os filhos, né, declarando uma palavra, que Deus abençoe a Angola, assim como fazem nos Estados Unidos, só que pronto, não foi nada preparado, e as pessoas pensavam, não, tentou bajular, não, não precisa bajular, se eu estou sempre na caravana, se eu quiser falar com o chefe, vou pedir aí os mais velhos, porque eu falo com o chefe, não é? Estamos isso desde 2015, que estamos andando nessa caminhada, então, como é que eu vou bajular, então, aí, porque não sei o que, isso é tudo mentira, está a ver? Vou bajular para quê?